E chegou a hora de escolher o look, qual look eu vou usar, essa aqui não, jaqueta jeans, jaqueta jeans sempre funciona. Ah, mas eu já usei um milhão de vezes, não vou assim, né? Essa também não, ai meu Deus, acho que eu não tenho roupa pra ir hoje. Tá, vamos de calça então, porque calça sempre curinha. Já usei um milhão de vezes essa também. Eu não tenho roupa! Acho que todas as vezes que a gente vai se arrumar, a gente realmente... Tem dias, né, gente, que dá aquela crise que a gente não tem roupa pra sair. Todas as nossas roupas são velhas, que a gente não tem roupa nova, que nada combina com nada. Quem nunca passou por isso? E nos dias atuais, eu acho que nem nos dias atuais, mas né, como hoje eu sou mais consciente, não dá pra gente sair comprando tudo, não dá pra cada festa que você tem, você sair pra comprar uma roupa, nem sempre dá. Claro que as vezes dá, mas nem sempre dá. Então, eu aprendi a montar looks novos com roupas velhas, já faz algum tempo. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o link aqui pra quem quiser assistir. Mas, gente, depois que eu assisti um vídeo... Eu não lembro exatamente o nome do canal, mas eu vou colocar aqui, tá? Eu sempre dou créditos, né, nas coisas que eu assisto e venho repassar pra vocês do meu jeito, claro, né? Mas, assim, depois que eu assisti um vídeo falando que a gente tem que saber montar esses looks com roupas velhas, mas que também, de uma dica que eu coloquei em prática e funcionou muito comigo, que é fotografar os nossos looks e organizar tudo em pastinhas. Pra que, assim, quando a gente estiver nesses dias de crise, de que a gente não tem roupa pra sair, vá lá nessas pastinhas e vê que a gente tem, sim, um monte de opções no nosso guarda-roupa. O primeiro passo que funciona muito pra mim é ter inspirações. Eu já falei isso pra vocês em vários vídeos de moda aqui no canal, que sempre que eu tô rolando lá no feed do Instagram, que eu vejo uma foto que eu amei o look, eu salvo a foto. Eu tenho um monte de pastinhas lá no Instagram mesmo, sabe? Naquela aba que dá pra gente salvar. E aí, quando eu tô super, assim, sem inspiração pra montar look, eu entro nessas pastinhas pra rever essas fotos, né, pra revisitar essas fotos e me inspirar em algum look pra montar um look novo. Mas aí, qual é a dica? A dica é você pegar uma peça de roupa, e até nesse vídeo eu acho que ela falou pra tentar montar cinco looks com a mesma peça. Mas eu acho que pra quem tá iniciando, eu também, né, tô iniciando, pra quem tá iniciando nisso é um pouco difícil você montar cinco looks com a mesma peça. Então, eu comecei, assim, montando três looks diferentes com a mesma peça. E aí, gente, vai pra frente do espelho e começa a fotografar os looks. Claro que não precisa ter foto elaborada, com fotógrafo, nada disso. Pega o seu celular, vai pra frente do espelho, e aí você pode escolher uma forma de organizar melhor em pastas, né? Eu prefiro organizar por tipo de roupa, por categoria de roupa, tá? Então, saia, colete, jaqueta, calça. Se você quiser organizar por peça também, né, porque vários looks com a mesma peça, dá pra organizar também, mas isso aí você vê o que vai funcionar melhor pra você. É claro que também isso é um processo gradativo, você não vai conseguir fazer isso tudo em um único dia. Pega um dia que você tá relax, você tá sem fazer muita coisa em casa, uma tarde, e começa a experimentar esses looks, isso separa algumas peças, e vai fazendo isso gradativamente, tá? Não precisa fazer tudo num dia, porque a gente não vai conseguir mesmo. Pega alguns dias que você tá com esse tempinho, e vai fazendo aos poucos, e aí você vai ver, gente, como que é incrível que os looks começam a se multiplicar no seu guarda-roupa, que você achava que você não tinha nenhum look novo. O legal é você testar combinações diferentes também do que você tá acostumado a usar aquela peça, tá? Por exemplo, você sempre usa a sua camiseta branca com uma calça jeans e um colete. Não vai montar esse look, né, porque esse look você já sabe. Tenta lá pesquisar algum look diferente, e testa aí pra ver se combina com o seu estilo. E aí sim, você vai ter um look novo no seu guarda-roupa. E é isso, gente, esse foi o nosso vídeo de moda dessa semana, espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, quem curte os vídeos de moda aqui no canal, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrando que nós temos vídeos aqui segunda, quarta, sexta, e vlogs de rotina aos domingos. Então tem bastante conteúdo aqui pra você vir assistir durante a semana, certo? Fora que me ajuda também na divulgação do canal, né, gente? Um grande beijo e até o próximo!